Um canal de denúncias criado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa recebeu 50 queixas contra 31 docentes nos primeiros 11 dias em que ficou aberto a comunidade universitária. Este número equivale a 10% de professores da instituição. Trata-se de reclamações relativas a xenofobia, racismo, assédio moral e sexual, sexismo e homofobia. O relatório será entregue ao Ministério Público de Portugal. Ao todo, foram 5 denúncias de xenofobia e racismo, de acordo com o relatório que o Jornal Diário de Notícias teve acesso. Entre estes casos, há queixas de brasileiros negros ou pessoas originárias de países africanos de língua oficial portuguesa. Há ainda 29 reclamações de assédio moral, 22 de assédio sexual e 8 de sexismo. O documento também informa que as situações de abuso relatadas aconteceram, sobretudo presencialmente. O relatório também informa que há situações de abuso ocorridas por meios digitais, como redes sociais e por e-mail. Mais da metade das denúncias estão concentradas em apenas 7 professores. Do total, dos relatos 19 sustentam que as situações de abuso são práticas reiteradas. A direção da Faculdade de Direito informou nesta quarta-feira que o relatório com as denúncias recebidas será entregue ao Ministério Público de Portugal. Para mais notícias, se inscreva no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia. E comenta aí embaixo o que você acha sobre o caso. Ele vai dar alguma coisa ou não? Aqui no Brasil, acho que não daria em nada, né? A justiça aqui é bem lentinha em vários casos similares.